Bem-vindos a mais um vídeo! E hoje é um dia super especial! Estamos comemorando dois anos morando aqui nos Estados Unidos. Então nós escolhemos o lugar mais mágico que nós consideramos aqui de Orlando. Para gravar esse vídeo para vocês, contando um pouco da nossa experiência, por que nós viemos morar aqui e o que nós estamos achando desses dois mágicos anos morando aqui em Orlando. Então se você está curioso e quer saber, quer ver esse vídeo, vem comigo! Uma coisa que talvez vocês não saibam, aliás muitas pessoas não sabem disso, é que no dia 17 de fevereiro de 2018 eu sofri um assalto em frente à universidade onde eu trabalhava no Rio de Janeiro. E nesse dia eu tomei uma decisão que eu queria mudar minha vida, eu não queria mais passar por insegurança, nós sempre estávamos à mercê do que poderia acontecer, eu me sentia muito insegura. E essa situação toda causava um pânico geral, porque você saía na rua, você não tinha segurança de voltar, de voltar de noite de lugares, festas, por exemplo, você vai no shopping, você não sabe o que poderia acontecer. Então a segurança foi o principal motivador de nós virmos para cá, morar aqui nos Estados Unidos. E nós decidimos para onde nós iríamos nos mudar. Procuramos um país aonde nós poderíamos nos sentir seguros. E o país de escolha foi aqui, nos Estados Unidos. Depois, segundo lugar, pensamos no estado e na cidade. Como aqui é um lugar com muitas atrações, muitos lugares para passear, e é uma terra mágica, vocês podem sentir essa energia que está no ar. Não somente pela Disney, mas pela felicidade das pessoas de estarem num estado tão ensolarado, que está sempre com um clima muito agradável. Não tem furacão que atinja diretamente o centro de Orlando e destrua tudo. Não tem terremoto, não tem neve, não neva aqui, então a gente não passa por aquelas nevascas. Então esse foi um fator também decisivo para a escolha do local onde nós iríamos morar. E o que você tem achado desses dois anos morando aqui em Orlando, nos Estados Unidos, né? A primeira coisa que vem na minha cabeça é a segurança. Segurança, qualidade de vida. Foi isso que eu escolhi para mim. Onde eu posso andar na rua, até de madrugada com meu iPhone 13, onde eu posso andar com meu carro de vida abaixado, sem medo de ser saltado, onde eu posso fazer minhas compras, botar compra dentro do meu carro e sair sem medo de ser saltado. Sei que eu vou estar andando em qualquer bairro, não dá rolar tiro feio, que é o bairro que eu posso entrar. Então esse país aqui tem segurança. E também eu sei que eu vou ter emprego aqui. É um país que tem emprego para todo mundo, é um país que tem a oportunidade. E é isso, é isso que eu escolhi, é isso que eu quero para mim, para minha família, minha filha principalmente, para ter um bom estudo, né? Aqui os estudos, a educação também é muito boa aqui nos Estados Unidos. E é isso aí, galera. E você, Gi, você está gostando de morar aqui nos Estados Unidos? Sim, aqui tem um bom estudo, aqui a gente pode passear para vários lugares, a gente pode ir para a praia, a gente pode ir para o shopping, a gente pode ir para vários lugares. E você gosta da sua escola aqui? Sim, eu gosto da minha escola, porque eles ensinam muito bem, a comida da escola é muito boa. Quais lugares você mais gosta de passear aqui? Bom, talvez na Disney, porque na Disney tem várias atrações para a gente ir. E nas praias, porque na praia tem água, e eu amo água, aquela água geladinha, também tem aquela areia que a gente pode brincar, e também no Universal Studios, tem, também tem brinquedos para a gente ir, tem muitos brinquedos, tem o do Harry Potter, que é meu favorito. Muito bem. Você acha que valeu a pena ter se mudado para cá? Sim, sim, claro que valeu a pena. Sim, eu não me arrependo de nada. Como muitos sabem, eu era militar no Brasil, deixei de ser militar para vir para cá. Tinha uma qualidade de vida boa lá no Brasil, mas eu não tinha segurança, não tinha paz. E aqui hoje eu tenho paz, eu tenho segurança, eu tenho qualidade de vida, eu posso comprar o que eu quiser, porque aqui quando a gente trabalha, o seu dinheiro, você consegue comprar o que quiser, e é isso, é tudo de bom. Qual o conselho que você dá para quem pensa em morar fora, ou até mesmo que irá vir morar aqui em Orlando? Então, o primeiro conselho é que venha legalmente, que nunca venha ilegal, mas fique ilegal no país. Bom, e eu também quero dar um outro conselho para quem pensa em morar fora, fora do seu país. Tanto seja nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. A primeira coisa que você tem que ter é planejamento. Independente de quanto de dinheiro você tenha na vida, qual seja o seu cargo no trabalho, quanto você ganha de salário, você precisa se planejar. Por vários motivos. Primeiro, porque você vai estar se mudando para um outro país, que é diferente do seu, a cultura é diferente, os hábitos são diferentes. Segundo, porque você precisa entender quanto de dinheiro você vai precisar para morar naquele país. Quais são os gastos mensais, inclusive se você quiser saber quanto é que se gasta para morar aqui nos Estados Unidos, nós temos um vídeo no nosso canal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem, que tem uma série explicando se você quiser se mudar legalmente para os Estados Unidos, assista essa série. Outra coisa, quando você se muda para um país, você tem que estar preparado. É lógico que você vai ter saudades, você vai ter vontade de voltar para casa, tem dias que você, obviamente, vai querer ficar aqui e não voltar para casa, mas você tem que estar preparado para as emoções. Então, tudo isso está dentro de um planejamento. Planeje-se e você, com certeza, vai ter sucesso na sua empreitada de se mudar. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não é inscrito no canal ainda, se inscreve, não perde tempo, ativa o sininho das notificações, assim sempre que nós postarmos novidades, você vai ser o primeiro a saber obrigada por ter assistido a mais esse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!